O que aconteceu com MX Grau? Dois meses sem atualização. Diversos comentários. Cadê a atualização, mapinha? Tudo isso eu te conto depois da intro. Salve, salve rapaziada do canal. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fábio Gameplays. Eu gravo vídeos atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Hoje vamos comentar sobre o MX Grau. Por que o MX Grau não atualizou? Muitos de vocês vêm fazendo essa pergunta durante dois meses. Até eu me faço essa pergunta, mano. Cadê a atualização? O mapinha simplesmente sumiu, não deu notícias no Instagram, no YouTube. Cadê a atualização do jogo, mano? O cara deixar um projeto desse pra trás é foda. E a resposta pra essa pergunta é esse vídeo que o mapinha soltou há um mês atrás, mano. Ele disse nesse vídeo que estava indo atrás de um modelador pra fazer o mapa do jogo e que ele queria colocar outro mapa no jogo. E depois desse vídeo o cara sumiu, mano. Não deu nenhuma notícia. No YouTube não postou mais vídeos. A comunidade do YouTube não postou mais nada. Já tem um mês, barra dois, que ele não posta. No Instagram também, mano, ele não postou nada. E bom rapaziada, a gente não sabe o que aconteceu, né mano? Se o cara tá passando por uma fase ruim na vida dele, tá ligado? Por isso ele não trouxe as atualizações. E eu quero deixar um recado aqui pro mapinha, mano. Pra não desistir do projeto desse jogo, mano. Você alcançou um patamar aí que muita gente sonha em alcançar, tá ligado? Com o seu esforço você alcançou. Esse jogo é muito foda, mano. Tem mais de um milhão de downloads. E você não pode abandonar assim, mano, tá ligado? Eu acredito que ele não abandonou, né rapaziada? Não sei o que tá acontecendo. Tenta dar mais notícias sobre o jogo, mano, tá ligado? Não fica assim muito tempo sem gravar não. Senão o alcance pode cair, tá ligado, mano? Todo mundo sabe, né rapaziada? Que pra fazer um jogo pra celular não é fácil, tá ligado? É difícil, mano. É dor de cabeça, tá ligado? Mas o mapinha, mano, não pode abandonar o jogo assim, tá ligado? Não pode deixar de dar notícia pra rapaziada. Mano, esse projeto seu vai ser muito maior do que você imagina, mano. Tá ligado? Esse jogo é muito foda. É o verdadeiro MX Bikes pra celular, tá ligado? Muita gente sonhou com isso e o cara foi lá e fez o bagulho, tá ligado? Só falta trazer as atualizações, mano. Ele fez um projeto tão bem feito, mano, que o cara alcançou a marca de 1 milhão de inscritos. Pra chegar nesse patamar não é pra qualquer um, mano. O moleque teve esforço, dedicação e atingiu essa marca. Quero dar até os parabéns pra ele aí, mano, pelos 1 milhão de inscritos. E não abandone esse jogo, pelo amor de Deus, mano. Solta a notícia aí que eu quero soltar aqui no canal os vídeosão pancada das atualizações, tá ligado? Invista no seu jogo, mano. Vai valer a pena. Pode ter certeza, mano. Coloque mais motos, tá ligado? Que é o que a galera quer, né, mano? A galera quer essa atualização com a moto, tá ligado? Com o novo mapa. E, mano, a gente sabe, né, mano, que o Mapinha faturou uma grana boa com esse jogo. Não sabemos quanto, mas sabemos que sim, mano. Ele faturou com o jogo. E, mano, conselho meu, Mapinha. Invista no seu jogo, cara. Vai ser muito, muito maior do que você imagina, mano. Porque se bater 1 milhão de download, mano, com seu esforço, com poucos recursos, imagina agora que você tem recurso pra investir no jogo, mano. Vai bater 5 milhões fácil, mano. O vídeo, então, é esse, rapaziada. Chega aqui no finalzinho pra pedir pra você se inscrever no canal e ativar o sininho se você não for inscrito, cara. Me ajude aí. Vamos bater a marca de 600k. E eu quero ver também muito likezão nesse vídeo, cara. Regaça o seu likezão. Bora bater pelo menos uns 300 likes nesse vídeo, beleza, família? Solucionando aí muitas dúvidas de vocês sobre o MX Grau. Eu tô indo nessa, rapaziada. Um forte abraço. Muito obrigado, geral, que acompanhou até aqui no final. Tamo junto mesmo. É nóis. E valeu, meus parceiros.